Olá, salve, salve! Mais uma edição do Estação Cultura está começando e como sempre levando muita arte e informação para todo o estado do Rio Grande do Sul através do sinal digital da TVE e simultaneamente até a tua Smart TV, computador ou dispositivo móvel através do nosso site, tve.com.br. Nesta quarta-feira, nós conversamos sobre o espetáculo by Tchaikovsky do grupo Balé Concerto. Também teremos uma matéria sobre a exposição Passos sobre o Abismo, em cartaz na Galeria Tina Zápoli. E tem música no estúdio com o pessoal que participa do projeto Quilombo Quintana. Bom, já começamos conversando com a Vitória Milanês, diretora do espetáculo by Tchaikovsky. Esta montagem do grupo Balé Concerto será apresentada neste sábado e domingo no Teatro Renascença e está comemorando os 30 anos de trabalho do grupo. Bom, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Antes de mais nada, parabéns pelos 30 anos do grupo. Muito, muito obrigada. Eu agradeço. Boa tarde aos telespectadores. Realmente, estamos começando um ano de comemorações. Pelos 30 anos, pelo final da pandemia, enfim. E acho que a gente vai conseguir começar a mostrar um trabalho que se iniciou há 30 anos atrás, com elementos novos, elementos antigos. Professores eram alunos há 30 anos, já têm suas escolas, estão participando do espetáculo em comemoração. Vai ser belengar. Está preparado para ir, Domício? Olha, vamos nos preparando ao longo da conversa também. Estão todos convidados aqui no estúdio. Bom, tem essa questão justamente que você falaste da questão pandemia, né? Para uma escola que tem contato com muita gente, esse é um momento de reencontro também. Então, pensar um espetáculo com essa proposta tem que ser um espetáculo realmente muito grande para essa ideia, né? Olha, Domício, as pessoas voltaram aos poucos. Inclusive, ainda estão voltando aos poucos, porque existe uma certa oscilação dentro dessa história da própria Covid. Mas as pessoas que voltaram retomaram a atividade física e, a partir disso, para um incentivo dentro do trabalho que fizeram, porque você não sabe o que é ter que fazer aula de bala de máscara, ter que separar as pessoas dentro de uma sala e as pessoas se incentivarem sem uma previsão de espetáculo. E aí, quando se teve a previsão de conseguir um teatro para se fazer o espetáculo, o pessoal ficou muito feliz. A energia ficou muito boa. É tipo assim, voltamos a ter o prazer pela arte. A arte e a cultura foi o que foi mais massacrado, eu acho, no sentido de produção artística e produção cultural, essa produção de teatro. Houve a internet, mas a internet não é a mesma coisa que o calor do público. Então, o reencontro dos colegas, o trabalho físico, e agora culmina com o exercício da cena. Tudo isso está sendo muito bom, muito bom. Mas não tanta gente assim quanto você supõe. Eu acho que as pessoas estão voltando aos poucos. Bom, e a ideia é de escolher justamente um clássico, um dos nomes mais importantes do romantismo, que tem inspiração para grandes montagens do balé, justamente para levar ao palco e comemorar esses 30 anos. É pontual nesse sentido também, né? É. Antes da pandemia, a gente já estava adotando uma... Também diversificando uma linguagem neoclássica, nunca largando o clássico. Mas o balé concerto começou com balé de repertório. Nós trabalhávamos balé de repertório. Só que também pelo público que voltou a fazer, que ainda é um público restrito, a gente está levando pedaços, pedaços mais conhecidos musicalmente, auditivamente e visualmente dos balés de repertório. Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida, músicas de Tchaikovsky, até o público que não tem muito conhecimento de balé ouve e identifica. Ah, isso é... Eu conheço isso de algum lugar. Essas músicas que atraem auditivamente, por ser de domínio público, é que estão predominando no espetáculo para facilitar esse entendimento. Mas o repertório do balé concerto, nesses 30 anos, ele se atualizou, entrou num neoclássico, etc. Mas esse fica para depois. Vamos começar do início, que era o repertório. Inclusive, vale salientar que nesse percurso já houve muitas premiações também, de montagens... Bons tempos. Que também vale relembrar, voltando aos palcos. Sim, sim. Não vou te precisar, porque, assim, não me lembro de cabeça os anos, mas foi na década de 90 e na década de 2013, se não me engano, no ano de 2013 teve um prêmio. É o reconhecimento, né? O reconhecimento de um trabalho muito mais dos bailarinos, né? Porque o bailarino é que merece o mérito, porque o professor é aquele que castiga, entendeu? O mérito é todo deles, mas realmente é sempre um grande prazer receber qualquer, entendeu? Elogio, qualquer prêmio. Isso tudo nos incentiva muito. Bom, excelente. Então, Bai Tchaikovsky, sábado, às 20 horas. No domingo, às 19 horas. Isso tudo acontecendo no Teatro Renascença, o Centro Municipal de Cultura, ali na Érico Veríssimo, número 307, ingressos na bilheteria, no local ali, no teatro. Vidória, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Posso só fazer um servicinho aqui? Sim. Os ingressos estão a R$ 50,00 inteira, R$ 25,60. A meia está acessível com 1 kg de alimento não perecível para ONG, mistura aí, ali do bairro Santana. Inclusive, eles têm um grupo de meninas que fazem balé ali, que vão assistir. E a classe artística, idosos, o acesso à meia-entrada está bem diversificado. Não se assustem com a inteira, entendeu? Porque tem bastante acesso com a meia. E vai ser um prazer, se todos quiserem ouvir uma música de Tchaikovsky, ver um balé, nesse fim de semana esperamos todos. Então, mais uma vez, eu reforço, então, sábado e domingo, 20 e 19 horas, num dos equipamentos de cultura público mais importantes aqui da cidade de Porto Alegre, que é o Centro Municipal de Cultura do Piscínio Rodrigues. Obrigadão pela sua presença. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Bom, seguimos a Estação Cultura desta quarta-feira com o músico Gabriel Lopes, que juntamente com a Dana Farias e o Gil Colares se apresentam dentro do projeto Quilombo Quintana. A gente ouve música agora. Quer saber onde mora a felicidade? Mora dentro de mim, quando estou com você. Mas quando está longe, tudo vira uma tristeza. Sem sorriso, sem beleza, saudade me faz cantar. Mas eis que chega de repente, com um olhar apaixonado, um sorriso delicado e tanto amor só pra me dar. Vem de mim gostar, assim de quem gosta de mim? Espero ser pra sempre assim, esse meu cantar. Vem de mim gostar, assim de quem gosta de mim? Espero ser pra sempre assim, esse meu gostar. Quer saber onde mora a felicidade? Mora dentro de mim, quando estou com você. Mas quando está longe, tudo vira uma tristeza. Sem sorriso, sem beleza, saudade me faz cantar. Mas eis que chega de repente, com um olhar apaixonado, um sorriso delicado e tanto amor só pra me dar. Vem de mim gostar, assim de quem gosta de mim? Espero ser pra sempre assim, esse meu cantar. Vem de mim gostar, assim de quem gosta de mim? Espero ser pra sempre assim, esse meu cantar. Quer saber, quer saber onde está? Quer saber, quer saber onde está? Muito bem, amanhã tem a edição especial do projeto Quilombo Quintana, do Teatro Bruno Kiefer. O Gabriel Lopes se apresenta por lá, no segundo bloco. Ele volta aqui pra contar um pouquinho pra nós sobre esse espetáculo e também tem mais música e também com o Gil Colares. Agora nós vamos de artes visuais, porque oito artistas estão mostrando seus trabalhos na exposição Passos sobre o Abismo, na Galeria Tina Zápolis. As obras propõem uma reflexão sobre as instabilidades dos dias de hoje. Em oito xilogravuras, Arlete Santa Rosa retrata as cenas que encontrou encaminhadas durante a pandemia. As árvores se enquadram na temática da artista, que costuma trabalhar com cenas de Porto Alegre. Eu uso a cor porque muitas árvores têm... Isso que me deixou perplexa, né? Porque a gente liga sempre a árvore ao verde. E não! Tem árvores que são muito coloridas e com flores, né? Elas são muito bonitas plasticamente, assim, que tem um... Acho que é uma coisa muito rica de tu explorar todo esse aspecto das árvores, não é? E conforme eu vou fazendo, assim, vou entrando nessa temática, eu vou vendo mais e mais coisas que me são reveladas pelas árvores. Ela é uma dos sete artistas convidados para a exposição Passos sobre o Abismo. As obras trazem uma reflexão sobre as incertezas e o desamparo presentes nos dias atuais. Todos os artistas escolhidos pelo Marinho e acatados por mim falam desse caos pandêmico ou pós-pandêmico que a gente ainda vive e vai viver por muito tempo porque as sequelas não são só as mortes e as coisas físicas das pessoas que estão por aí. São as sequelas psicológicas e culturais. Todos nós mudamos depois desta Covid. E estamos tentando ultrapassar esse abismo de falta de aconchego, falta de acolhimento, falta de diálogo do humano para com o humano. O ponto de partida para a curadoria foi essa série chamada Tempos Comuns. Ela marca o retorno à pintura do artista Jorge Leite que por muito tempo se dedicou às esculturas e aos objetos. Nestas obras, ele retrata pessoas em situação de rua, fazendo uma reflexão sobre a indiferença à vida humana. A mostra traz pinturas, como as obras sobre a melancolia e a condição humana de Terefinger e as de Gabriel Augusto, que apontam para um surrealismo distópico. A figura humana está presente também nas litografias e monotipias do artista paulista Cabral. Já o co-curador Marinho Neto trabalha com fotografias, mas modifica a cena através da manipulação digital. E por fim, Itelvino Ian apresenta esculturas criadas a partir de árvores que caíram. Um trabalho que propõe um resgate, uma saída para todo esse abismo. E assim dialoga com as árvores de Arlete Santa Rosa. Elas continuam resistindo e às vezes estão ali os carros passando, aquela poluição tremenda, e elas dão flores, elas nascem o fruto, às vezes, muitas vezes. Nós deixamos de pensar tanto no abismo, no caos, que são aqueles passos que nos levam para o abismo, porque a gente pode se agarrar nela, até no caso de ser plantada à beira de um precipício, a gente se agarra nela, para não cair. Agora vamos para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música entrevista com o pessoal do projeto Quilombo Quintana. É um instante só, fica com a gente que a gente já está voltando. Música No Insta eu posto sempre, no Face estou presente, um clique e estou na rede social. A ordem é aqui agora, não poste e não demora, me adicione e vem para o meu canal. Mensagem para você, tu e tarão para valer, que é para a gente se envolver numa real. Se a vida é para valer, deixa a selfie e vem viver aqui comigo, vai ser sempre alto a tal. Black popular, não adianta desviar o seu olhar. Black popular, não adianta desviar o seu olhar. Já sei que falta pouco para eu te conquistar, você ainda vai entrar na minha. Black popular, visita o meu perfil para ver que é só chegar. Eu já dei match agora, é só me acompanhar. Melhor, me acompanhar, não adianta desviar. Olha aí, eu acho que estou clica. Agora, vamos lá, vamos lá. Eu vou clicar aqui, mim me apoiar. A ordem é aqui agora Não foge e não demora Me adicione e vem pro meu canal Mensagem pra você Do Itarão pra valer Que é pra gente se envolver Numa real Se a vida é pra valer Deixa céu e vem viver aqui comigo Vai ser sempre alto astral Black popular Não adianta desviar O seu olhar Já sei que falta pouco Pra eu te conquistar Você ainda vai Entrar na minha Black popular Visita o meu perfil pra ver que é só chegar Eu já dei média agora, é só me acompanhar E se não entrou, então entra na minha Na minha lista de fãs De fãs A minha lista de fãs De fãs De fãs A minha lista de fãs De fãs E o Estação Cultura desta quarta-feira está recebendo os músicos Gil Colares e Gabriel Lopes E também o Hamilton Hitzel Eles juntamente com a Dana Farias se apresentam amanhã dentro do projeto Quilombo Quintana Que volta à Casa de Cultura Mário Quintana Numa edição especial no mês da consciência negra É o Quilombo Quintana edição especial Negras Vozes Autorais Bom, vou conversar com o pessoal agora para saber como essa edição vai acontecer Na realidade voltando esse projeto lá para a Casa de Cultura Bom, vou falar com o Gil Colares que é o idealizador dessa história toda Que já aconteceu há muito tempo e tem reunido artistas lá para a Casa de Cultura Gil, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura Obrigado, Domício Uma alegria estar aqui É sempre bom vir aqui no Estação Cultura Um espaço tão democrático para a nossa cultura E estar aqui para falar do Quilombo Quintana Que é um projeto tão especial Para mim e para os artistas negros de Porto Alegre É um projeto que tem Esse formato de ser O protagonismo do artista negro Fomentar apresentações de negros Dentro da Casa de Cultura Mário Quintana Um espaço público Um espaço da cidade Tão importante para a cultura da cidade E que tem que voltar a ter a presença de artistas negros O ano inteiro, né? E não só em novembro, na Semana da Consciência Negra Essa é uma das lutas desse projeto Bom, dessa vez, né? Três artistas autorais Vocês dois que estão aqui O Gabriel Lopes Tu e mais a Dana Eu queria que tu falasse um pouquinho Já que ela não está aqui para falar um pouco do trabalho dela Fala um pouquinho do Como vai ser Essa cantora Rapper Compostora Que a gente não conhece Eu não conheço também Fala um pouquinho do trabalho da Dana para nós, Gil Então, essa é uma das propostas desse show A gente juntou esses três nomes Que, apesar de diferentes São bem parecidos Os trabalhos têm muitas coisas parecidas E Dana é uma cantora incrível Vocês vão adorar Dana vem do hip-hop Passeia pelo Soul Pela MPB Dançante Com muita influência de Sandra de Sat Maia Muito parecido com o meu trabalho do Gabriel também E Dana é uma cantora Que a gente já fez alguns projetos juntos, né? Então, quando eu estava pensando em nomes Para fazer parte do Quilombo Quintana Nessa edição autoral Eu pensei Primeiramente, eu pensei em mim, no Gabriel E pensei Temos que ter uma mulher junto aqui, né? Não podemos só ficar nessa coisa Só os homens Mais um homem, não Vamos botar uma mulher aqui Para dar uma equilibrada, né? Pensei em Dana Porque Dana é uma cantora jovem Uma cantora que tem uma proposta Super bacana Super contemporânea Muitas composições bonitas Já nas plataformas De streaming Então, acho que vai ser um trabalho Bem legal O pessoal conhecer o trabalho dela Junto com a gente Gabriel, já veio outras vezes aqui Quincy Jones Então, eu gosto de fazer essa mistura Com o som negro Brasileiro Som internacional E acho que está ficando bem legal Inclusive, eu lancei um EP Há poucos dias Há oito dias atrás Que tem essa mistura Que é bem a minha cara mesmo Eu gosto de produzir E cantar o que eu gosto de ouvir E eu acho que a galera está super curtindo Essa proposta E fico muito feliz também Com o Gil ter me convidado Para esse projeto Eu e a Dana Assim, que é um projeto maravilhoso A gente já faz muito disso Nos nossos shows Mas cada um no seu ponto Cada um com o seu público Quando o Gil passou a ideia Eu acho que Era impossível, né A ideia de a gente juntar Nossas turmas E fazer esse espetáculo Que eu tenho certeza Que vai ser maravilhoso O Gabriel também tem investido Nas coreografias, né Olha nas redes O Gabriel também tem Feito um pouco disso Júlio Lárez Fala um pouquinho Do teu trabalho aí Para nós também, né A música popular Está muito presente Mas tem muito mais coisas também, né É, eu lancei o meu EP em 2021 Ainda no final de 2021, né É um trabalho que eu continuo trazendo Apresentando as músicas Esse EP Que tem essas influências várias, né A gente sempre coloca No nosso trabalho, né Domicível Um pouco de tudo Que a gente tem como referência Tentando achar O nosso próprio foco Então nesse trabalho Vai ter muito MPP Vai ter muito jazz Vai ter muito Soul music também Então tem uma mistura De tudo ali Música romântica Temos também Temos música romântica Não dá para fazer um CD Um EP sem falar de amor Como assim, né Então tem também Uma bossa lá Um samba jazz Bem romântico Com letra de Delma Gonçalves Uma das grandes compositoras Da nossa cidade Que é inclusive a única Que faz parte do meu EP Que não é uma música minha Foi um convite Que eu fiz para a Delma E ela me presenteou Com uma música lindíssima Bom, e no palco com vocês Como é que vai estar Articulada a coisa toda Tem momentos que vocês Tocam músicas de vocês Cada um se apresenta Em momentos separados Vocês se apresentam juntos Bandas diferentes Como é que vai ser Esse formato show Todo mundo junto Como é que vai ser Esse aquilombamento De vocês lá Então, né Vai ser uma loucura, né Que a gente tem muita coisa Que vai ser uma surpresa Para nós também Como não, né Mas a ideia é Cada um apresentar Para o público O seu trabalho autoral Então cada um vai estar Com a sua banda Apresentando as suas músicas Em momentos separados E aí Pode ser que tenha Uma surpresinha no final Mas aí a gente vai deixar Para quem estiver lá Para conferir ao vivo Excelente Mas aqui No Estação Cultura A gente tem um momento Que os meninos vão fazer Alguma coisa Juntos para nós E é esse momento De encerramento Do Estação Cultura de hoje Então o que eu relembro aqui Quilombo Quintana Edição especial Edição Negras Vozes Autorais Amanhã A partir das 20 horas No Teatro Bruno Kiefer Da Casa de Cultura Mário Quintana E é com a música Dos guris Do Quilombo Quintana Que a gente encerra O Estação Cultura de hoje Lembrando que amanhã A gente volta Com mais um programa inédito A partir das 6 horas da tarde Pelo Sinal Digital da TVE E simultaneamente Pelo nosso site O TVE.com.br Obrigado pela companhia de todos E a gente fica Com um pouquinho mais De música Com Gabriel Lopes E Gil Colares Com vocês Bora lá Fazer uma homenagem aqui Para Gilberto Gil Seus 80 anos E a gente fica 활os Subo nesse palco Minha alma cheira a talco Como um bumbum de beber De beber Minha alma clara Só quem é clarizente Pode ver Pode ver Trago a minha banda Só quem sabe onde ela manda Saber ali dá valor Dá valor Fale quanto pesa Pra quem preza O lucro O bumbum do tambor O tambor Fogo eterno pra afugentar O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno Bora daqui Bora daqui Bora daqui O inferno Venho para a festa Sei que muitos têm na testa Um Deus só como um sinal Um sinal Eu como devoto Trago um sexo de alegria De quintal De quintal Há também um cantar Quem manda é Deus da música Pedindo pra deixar Pra deixar Derramar o bálsamo Fazer o canto Cantar o cantar Lá, lá, lá Fogo eterno pra fugentar O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno Para daqui Lá, 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 Tchau, tchau.